Quando você entra na sala de trabalho Com o seu charme, seu gostoso perfume Até as flores que coloquei em sua mesa Ficam murchas, inveja e ciúmes E quando chega em frente sua escrivaninha Até a cadeira te recebe com ternura Sua caneta ao deslizar entre seus dedos Ficou orgulhosa pela sua assinatura Ao descobrir a máquina de esprender Representa estar acariciando alguém O alguém que você ama com ternura E que por certo deve te amar também Você trabalha o dia todo É que toda hora eu te olho com ternura E o desejo quase louco me domina De ser amado por tão linda criatura É desse jeito que as horas vão passando Quando percebo já chegou o fim do dia O seu sorriso se despede e vai embora Fechando a sala e minha alma tão vazia Todos os dias eu assisto o mesmo drama Vejo o palco se fechando as rotinas Mais uma noite Vou sonhar acordado Com a imagem da mulher que me fascina Com a imagem da música